Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 36. Palavra de sabedoria, vencendo os inimigos da família. Amado, amada do Senhor Jesus, nós vivemos um tempo de crise nas famílias. A Bíblia nos diz em Miquéias 7 e 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. E Jesus lá em Mateus confirma essa palavra. Constatando a situação da família nos últimos dias. E talvez você olhe para a sua família e você diga... Irmã, minha família está assim mesmo. É confusão. É moído. É um negócio que puxa para um lado e vai para o outro. E ninguém se entende. E é uma discórdia. É uma inveja. Parece que tem gente que gosta de brigar e bate de frente com o outro. E minha sogra, eu não aguento. E minha nora, ela é assim. E minha filha é desse jeito, é rebelde. E a minha mãe, ela é manipuladora. E meu pai é desse jeito. E o filho despreza o pai. E o pai ignora o filho. E meu Deus do céu, que confusão. Essa é a situação da família nos últimos dias. Aí a gente precisa pensar, opa, por quê? Por quê? O que é que tem feito as pessoas se voltarem umas contra as outras dentro de casa? Ao invés de se unirem? Virar inimigos? Então, amado, amado, a gente precisa primeiro entender. Que a nossa guerra é uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. O seu inimigo não é o seu marido. O seu inimigo não é o seu filho. O seu inimigo não é a sua parentela. Seu tio, sua tia, sua prima, seu primo. Seus inimigos são inimigos espirituais. Eu quero, através dessa palavra, observar, analisar, o porquê dessas brigas, dessas dificuldades todas relacionadas à família que Jesus fala aqui. E através dessas dificuldades, identificar como eu posso vencê-las. Quais são os verdadeiros inimigos da família? Primeiramente, o materialismo. Materialismo, Clarissa? Como assim? Isso é um inimigo da família? Sim. Materialismo. Quando eu sou materialista, eu me apego às coisas daqui e me esqueço das coisas principais. Um homem materialista dentro de casa, ele só faz trabalhar e ele não cuida da sua casa. Ele não dá atenção às coisas espirituais. Ele não dá atenção à sua esposa. Ele não dá atenção aos seus filhos. Ele não trabalha em concordância com a sua família. Ele só trabalha para buscar o que é material. Mateus 6,21 A palavra de Deus diz Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, onde você coloca o seu coração, aquilo é importante para você. Aquilo é o que tem valor para você. Onde é que está o teu coração? Ei, você que me ouve, o que é que te faz, que te move? O que é que te motiva? Talvez você está muito preocupado em conquistar. Conquistar é bom, é, mas essa não deve ser a tua principal preocupação. Isso não deve ser prioridade na sua vida. Só pensa em conquistar, só pensa para, só pensa em ter, em ter, em ter, em ter, mas ter coisas materiais. Antigamente as pessoas se casavam com um recurso mínimo para construir a sua vida depois, elas construíam juntos, com esforço, com união. Hoje, hoje é assim, as pessoas querem ter tudo primeiro, não é? Para depois se casar. Ah, depois que eu tiver a minha casa, depois que eu tiver o meu carro, depois que eu tiver um emprego bem estabilizado, depois que eu tiver os móveis da minha casa, eu vou começar a pensar em casar. mas isso não vai garantir a união da família. Isso não vai garantir estabilidade material, não vai garantir estabilidade emocional. Estabilidade material não vai garantir a estabilidade num todo da tua família para permanecer firme. quantos esperam tanto para casar? Tem tudo e quando casam não passam dois anos juntos. Isso não é uma regra, não estou falando aqui de regras, estou falando no que é prioridade. Materialismo. colocar as coisas palpáveis, o que eu posso ver, o que eu posso tocar e o que eu posso ter acima do que é verdadeiramente importante. Colocar o trabalho acima da família. Quantos estão me ouvindo agora e trabalham tanto, tanto, tanto? Sequer estão vendo seus filhos crescerem. nós precisamos refletir mais sobre isso. O materialismo é um grande inimigo da família. Eu sei que todos nós precisamos de um trabalho. O trabalho dignifica o homem. O trabalho coloca o pão na nossa mesa. Mas o desequilíbrio, o desequilíbrio no trabalhar ele é um inimigo da nossa família. Escuta aqui e reflete sobre isso hoje. Homens e mulheres que me escutam nesta manhã. Reflita bem e observe se você está trabalhando o suficiente ou se você está trabalhando desequilibradamente. Quase que não sai. Desequilibradamente. Se você está trabalhando excessivamente para conquistar para ter e a tua família em casa precisando da tua atenção precisando da tua companhia precisando da sua presença em casa precisando de você será que não daria para você diminuir essa carga de trabalho e se doar mais para sua esposa e se doar mais para os seus filhos o que é prioridade para você? Materialismo. Materialismo. Muitos pais vejam como materialismo é ruim e atrapalha. Muitos pais pensam que por estarem longe dos seus filhos eles podem suprir com o que tem para dar financeiramente enchem seus filhos de presente querem dar tudo do melhor é o curso melhor é a escola melhor dentro das suas condições são os brinquedos melhores ah eu não tenho tanto tempo assim então eu materializo o meu amor você está ouvindo aqui o que Deus está falando com você Deus está dizendo deixe de ser materialista quando os valores materiais estão em primeiro lugar na família então meu irmão o pau vai comer as pessoas se tornam inimigas umas das outras você já viu uma família brigar e brigar feio por conta de divisão de herança quando a gente coloca o que é material acima de tudo dê mais importância aos valores dê mais importância ao tempo de qualidade dê mais importância ao viver e não ao ter escute a Deus falando com você hoje Deus está dizendo dedique-se mais à sua casa floresce dentro da sua casa exerça o seu papel como homem como mulher pare de ficar focando só no que é material você já percebeu aí um grande inimigo da família outro grande inimigo da família é o ativismo a bíblia nos diz lá em efésios no capítulo 5 versículos 15 e 16 diz a palavra de Deus vou falar agora sobre outro inimigo perigoso ativismo a bíblia diz prestem atenção na sua maneira de viver ou seja como é que você está vivendo você está prestando atenção ou você está empurrando a vida com a barriga não vivam como os ignorantes mas como os sábios os dias em que vivemos são maus por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm aleluia o tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias ativismo corre pra lá corre pra cá Marta na cozinha você se lembra Jesus lá coisa mais linda do mundo na sala falando sobre os tesouros do céu falando sobre o reino uma oportunidade imperdível na sala de Marta e Marta estava enfiada na cozinha preocupada com a comida materialismo e ativismo as duas coisas juntas Deus está dizendo aproveite as oportunidades o tempo é corrido as pessoas não tem tempo nem pra conversar aí quando chega lá na frente aí a gente faz por que o meu filho não me falou sobre isso porque você não tinha tempo de sentar com ele pra dar tempo a ele pra conquistar a confiança dele pra ele se abrir pra você essa palavra é pra mim essa palavra é pra você ah por que porque aconteceu isso com a minha esposa porque você não tinha tempo pra ela porque você não se dedicou a ela hoje a gente tem um instrumento que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal que pode ser uma bênção pra você ou pode ser a maior desgraça da sua vida que é chamado celular a gente fica se sentindo tão perto de todo mundo não é verdade antigamente a gente escrevia uma carta demorava uns 15 dias pra chegar hoje a gente abre o celular abre a câmera e a gente tá falando com a pessoa em qualquer lugar do mundo a gente vê o cabelo dela o oi dela a roupa que ela tá se escovou os dentes ou se não escovou não é assim pronto mas da mesma forma que esse instrumento pode nos aproximar das pessoas que estão distantes elas nos afastam eles nos afastam das pessoas que estão perto a gente vai pro restaurante e tá todo mundo no celular aí a gente até brinca né bora fazer um grupo no whatsapp pra gente conversar no whatsapp né porque tem hora que para e tá todo mundo lá no celular tem seis pessoas na mesa e tá todo mundo no celular falando com todo mundo e não tá conversando ali olho no olho os nossos adolescentes estão crescendo diante dessa máquina e estão perdendo a habilidade de se comunicar de se socializar veja como isso é perigoso aí a bíblia diz olha tenha cuidado remindo o tempo porque os dias são maus ou seja preste atenção no seu tempo que está passando é muito rápido é muito corrido quando você olha pra trás você observa as oportunidades que você perdeu e veja que não seja tarde pra você perceber isso só diante de um caixão porque quando a gente tá diante de um caixão a gente pensa num monte de coisa que a gente poderia ter feito e não fez então não espere ficar diante de um caixão pra você começar a refletir sobre a vida não espere ficar diante de um caixão pra você perceber que você perdeu tempo comece de hoje a bíblia está dizendo aproveite as oportunidades que você tem diante de um caixão a gente faz ai eu podia ter abraçado tanto eu podia ter dito mais vezes que amava eu podia ter estado mais junto eu podia ter feito isso ter feito aquilo como minha avó hoje eu não tenho mais minha avó ai tem hora que eu paro eu fico meu Deus por que que eu não fui mais lá na casa dela e esse sentimento meu irmão ele acaba com a gente por que que eu não disse mais que amava ela se é que eu fico pensando assim eu digo poxa minha avó por que que eu não pus mais 50 reais no bolso da roupa dela que ela amava quando eu fazia isso e tem hora que eu paro assim eu fico pensando e eu não posso esperar outros caixões na minha frente pra começar a pensar essas coisas reflita sobre isso aproveite as oportunidades que você tem cuidado com o ativismo você coloca tudo nesta vida em primeiro lugar o tempo passa as crianças crescem os adolescentes ficam adultos e você perdendo o tempo aí na frente do celular perdendo o tempo trabalhando demais perdendo o tempo dormindo demais perdendo o tempo em coisas inúteis fúteis e a sua família tudo se tornando inimigo tudo brigando dentro de casa porque está cada um disperso envolvidos em seu ativismo focados no materialismo e agora terceiro inimigo da família egoísmo cada um olha só pra si o marido só olha pro marido a mulher só olha pra mulher pra ela mesma e o filho pro filho seus próprios interesses egoísmo marcos 3 e 25 se uma casa estiver dividida contra si mesmo tal casa não poderá subsistir o ser humano ele é egoísta por natureza vamos lá criança a gente adulto a gente aprende a não ser egoísta ou pelo menos a não manifestar o nosso egoísmo mas a gente continua sendo egoísta não é assim? se tem lá um pedaço de bolo na mesa todo mundo tira um pedacinho pra dividir embora você queira pegar o maior pedaço mas você sabe que tem um monte de gente que tá olhando pra você e pra você não transparecer o seu egoísmo você age educadamente você corta a fatia do tamanho que dentro da sua justiça você perceba que aquilo ali tá justo a criança ela não se preocupa em não manifestar o seu egoísmo a criança tá lá um pedaço de bolo ela quer o bolo inteiro ela pega o bolo inteiro pra ela e ponto final ela não tem filtro ela não aprendeu ainda o ser humano é egoísta por natureza e a gente precisa entender que a gente não pode deixar isso fluir dentro da nossa casa Filipenses 2 e 4 diz a palavra de Deus que ninguém procure somente os seus próprios interesses mas cuide também do interesse dos outros olha que coisa linda que a Bíblia tá dizendo a Bíblia tá dizendo Clarissa olha os interesses de Júnior Clarissa olha também os interesses das tuas filhas não fica só focada no que tu precisa no que tu quer no que tu sente não olha o interesse aí da tua família olha quem tá precisando tua parentela a Bíblia aqui está falando dos outros ao redor só que eu estou trazendo pra família que eu estou falando sobre os inimigos da família olha o que teu esposo precisa a mulher enche o guarda-roupa de sapato de roupa e não se preocupa o marido tá lá com aquela bermuda a véia acabada o chinelo o ponto de partir não olha pros interesses não cuida você tá entendendo? um exemplo o marido vê que a mulher trabalha o dia inteiro chega em casa pra cuidar dos meninos cansados ele trabalha ele se acha agora digno de se sentar na frente do sofá soltar o sapato pela sala meia o paletó se usa paletó a roupa suja joga lá no canto e a mulher que se vire pra cuidar fazer a comida com o menino chorando puxando pra fazer as tarefas e ele tá lá na frente da televisão porque ele trabalhou o dia inteiro ei tua esposa também ela pode nem trabalhar fora mas ela trabalha duas vezes mais dentro de casa e quando você chegar do seu trabalho você pode sim ajudar a sua esposa ajude você vai ver que tem recompensa tem recompensa tem recompensa pode não ser imediata a recompensa mas tem recompensa viu marido pra você olha os interesses dela também minha filha o que é que você precisa você tá precisando de alguma coisa onde que eu posso lhe ajudar pense na palavrinha mágica que faz qualquer esposa ficar mais apaixonada ainda que ninguém procure que ninguém procure somente os seus próprios interesses mas também os dos outros cuidemos do nosso egoísmo pare de ficar olhando só pro seu próprio umbigo seus filhos estão precisando de tanta coisa estão clamando estão precisando muito mais do que o pagamento da escola sua filha tá precisando muito mais do que o pagamento do balé do vôlei dela do curso de inglês sua filha precisa muito de você seus filhos de uma maneira geral muito mais do que você está dando e você pode dar mais e de graça de graça comece a olhar pra sua família e perceba que elas precisam da sua atenção quantas famílias estão se destruindo quantas famílias já estão divididas porque cada membro só consegue olhar pra si mesmo pra os seus próprios interesses que Deus te abençoe querido que Deus te abençoe minha amada nós sabemos que a vontade de Deus é que a família ela vive em paz mas infelizmente isso não acontece em muitas casas porque os valores dissociados desse mundo estão entrando dentro de cada casa chame Jesus pra fazer parte da sua família esteja mais atento cuidado com o materialismo com o ativismo e com o egoísmo seja amigo e não inimigo dos seus familiares que Deus te abençoe que Deus te ajude guarda esta palavra no teu coração e ser tu uma benção pra glória do nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe